Mateus, capítulo 15 Mateus, capítulo 15 E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios Mas o seu coração está longe de mim Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens E chegando assim a multidão, disse-lhes Ouvi e entendei O que contamina o homem não é o que entra na boca Mas o que sai da boca Isso é o que contamina o homem Então, acercando-se dele e os seus discípulos, disseram-lhe Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada Deixai-os São condutores cegos Ora, se um cego guia outro cego Ambos cairão na cova E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe Explica-nos essa parábola Jesus, porém, disse Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca Desce para o ventre e é lançado fora Mas o que sai da boca Procede do coração E isso contamina o homem Porque do coração procedem os maus pensamentos Mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias São estas coisas que contaminam o homem Mas comer sem lavar as mãos Isso não contamina o homem E partindo Jesus dali Foi para as partes de Tiro e de Sidon E eis que uma mulher cananeia Que saíra daquelas cercanais Clamou, dizendo Senhor, filho de Davi Tem misericórdia de mim Que minha filha está miseravelmente endemoniada Mas ele não lhe respondeu palavra E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rogaram-lhe, dizendo Despede-a Que vem gritando atrás de nós E ele, respondendo, disse Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Então chegou ela E adorou, dizendo Senhor, socorre-me Ele, porém, respondendo, disse Não é bom pegar no pão dos filhos E deitá-lo aos cachorrinhos E ela disse Sim, senhor Mas também os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus senhores Então respondeu Jesus E disse-lhe Ó mulher Grande é a tua fé Seja isso feito para contigo Como tu desejas E desde aquela hora A sua filha ficou sã E desde aquela hora A sua filha ficou sã Partindo Jesus dali Chegou ao pé do mar da Galileia E subida ao monte Assentou-se lá E veio ter com ele Grandes multidões Que traziam coxos Cegos, mudos Aleijados E outros muitos E os puseram aos pés de Jesus E ele os sarou De tal sorte Que a multidão se maravilhou Vendo os mudos a falar Os aleijados sãos Os coxos a andar E os cegos a ver E glorificava o Deus de Israel E Jesus Chamando os seus discípulos Disse Tenho compaixão da multidão Porque já está comigo há três dias E não tenho o que comer E não quero despedi-la em jejum Para que não desfaleça no caminho E os seus discípulos disseram-lhe De onde nos viriam Num deserto Tantos pães Para saciar tal multidão E Jesus disse-lhes Quantos pães tendes? E eles disseram Sete E uns poucos de peixinhos Então mandou a multidão Que se assentasse no chão E tomando os sete pães E os peixes E dando graça Partiu-os E deu-os aos seus discípulos E os discípulos A multidão E todos comeram E se saciaram E levantaram Do que sobejou Sete cestos Cheios de pedaços Ora Os que tinham comido Eram quatro mil homens Além de mulheres E crianças E tendo despedido A multidão Entrou no barco E dirigiu-se Ao território De Magadã Do que sobejou-se Do que sobejou-se Do que sobejou-se Legenda Adriana Zanotto